Pintou um campeão amador do futebol tijucano? Gabi, bom dia! Quem ergueu esse caneco por aí? Olha, invicto e pela quinta vez, viu Amanda? Daqui a pouquinho eu falo quem foi. O fim de semana foi de decisão pelo Campeonato Amador de Ituiutaba, depois de três meses de competições e três equipes participantes. A partida decisiva aconteceu domingo no estádio Coleto de Paula, onde uma grande torcida compareceu. São Luís e Manchester foram os times finalistas que disputaram o título de campeão. A equipe do São Luís entra em campo em busca de mais um título, o Penta Campeonato. Jogo bom, jogo bom de ser jogado, jogo difícil, a equipe deles é uma grande equipe, mas o nosso time está bem concentrado, sabe o que tem que fazer, e vamos ver se joga um bom jogo e no final sai campeão. Já o Manchester, que também chegou a final se destacando e mostrando que tem um bom futebol, promete fazer um ótimo jogo. A gente está batalhando tanto para chegar até aqui, segundo os comentários aí do adversário do time, a gente vinha só para passeio mesmo, mas estamos aí, mostrando quem é o nacional, Manchester Nacional, e chegar e tentar ganhar esse jogo. Temos capacidade para isso. Antes da bola rolar no gramado e no nacional. Logo no início da partida, bola cruzada, o goleiro Denis sai mal. Por pouco, Manchester não faz o primeiro gol. Falta para Manchester, Marcelo bate e o Anderson cabeceia para fora. E a partida começa a esquentar, os jogadores estão com os nervos à flor da pele. Ao bater a falta para São Luís, os jogadores batem cabeça com cabeça. Foi preciso chamar a ambulância. Mas, felizmente, nada aconteceu. E aos 40 minutos do primeiro tempo, Maicon bate escanteio. A bola vai para a cabeça de Fred, que joga para o gol. 1 a 0 para o São Luís. Começa o segundo tempo, Manchester vai em busca do empate. Bola cruzada dentro da área, Marcelo cabeceia para fora do gol. Escanteio para Manchester, o Eliton cabeceia e o goleiro Denis faz uma bela defesa. Neste lance, Murilo chuta e o goleiro Claudinho joga para escanteio. Grande jogada dentro da área do Manchester, Leonardo dá um voleio, mas a zaga tira a bola. E em uma linda jogada, Iguinho marca o segundo gol do São Luís. Nos acréscimos do jogo, pênalti em cima do Iguinho. O Everson vai para a cobrança e marca o terceiro gol para o São Luís. E assim termina a partida. Placar final, São Luís 3, Manchester 0. A equipe jogou bem, postou bem. Tivemos só um empate no campeonato. Tivemos um gol sofrido no campeonato. Quer dizer, foi a defesa menos vazada. Quer dizer, é equipe bem equilibrada. E hoje é que decidimos em detalhes. Duas bolas em ataque, dois gols. A entrega do troféu para o campeão foi feita pelo ex-árbitro Gerson Gabriel de Souza Neto, o Geto. É muito difícil o juiz de futebol celebrado por alguém. Todo mundo gosta de às vezes xingar, malhar, falhar da gente. Mas hoje eu sinto uma pessoa privilegiada em ser homenageado com essa grandeza de todo mundo lembrar da gente. Certamente eu devo ter feito alguma coisa boa, alguma coisa que fica de lembrança. A população participou, prova disso é o público que compareceu aqui na data de hoje nessa final. E o objetivo é esse, levar o esporte, difundir o esporte nos bairros, mas para que seja mais praticado essa cultura em desenvolvimento da cidade, em desenvolvimento do esporte amador de Itutaba. A final foi um jogo decidido praticamente no finalzinho e foi um campeonato bom, um campeonato que o nível disciplinar foi bom, muitos gols e muita gente para assistir a grande final e a gente ficou muito satisfeito com isso.